Voltamos para o show que o Brasil quer assistir, o show do Carlos Magalhães pela sua TV-cidade, a TV que tem conteúdo de verdade. Voltando para cantar para vocês, para mostrar mais uma música, Jade, Jade, no show que o Brasil quer assistir. É isso. Agora você vai mostrar uma lembrança para você. Produção de Chico Santos, música de Ed Galdino e arranjos e regências dele também. Ed Galdino. É isso aí. Um abraço para o Ed Galdino, que também é um grande compositor. E cantor também. Cantor e também... Instrumentista de tudo que você imaginar. E tem um estúdio de gravação. Vamos lá então, Canta Jade! Fica o silêncio no teu lugar Pois você nunca está Interessada em me amar Só desculpas pra dar Mas eu sei Pensamento vou longe Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá, luta e conquista o teu destino Vou ficar Com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Não esquecer Jamais Meu sentimento Vai recordar O que ficou no ar Só coisas boas Do nosso amor É que vou me lembrar Mas eu sei Pensamento vou ao longe Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá, luta e conquista o teu destino Vou ficar Com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Não esquecer Jamais Mas eu sei Pensamento vou ao longe Quer buscar outro horizonte Eu só consigo te dar E eu só consigo te dar Meu amor Vou ficar Vou ficar com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá, luta e conquista o teu destino Vá, luta e conquista o teu destino Vou ficar com um sonho que acabou A TV Grande Rede também transmite o show que o Brasil quer assistir Para toda a cidade de Valença do Piauí No Piauí Um grande abraço para o povo aí do Piauí Que também acompanha o show que o Brasil quer assistir E agora com vocês o quadro que faz muito sucesso Tô aqui só pra te ver E no quadro, e no quadro tô aqui só pra te ver A produção coloca uma cantora que faz muito sucesso Eu particularmente acho que é uma grande cantora Dona de diversos sucessos E a produção coloca uma música nova No show que o Brasil quer assistir Fátima Leão Com a música Pecado de Amor Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem contos de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem contos de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Não é isso aqui Fátima Leão Fátima Leão No show que o Brasil quer assistir Fazendo o quadro Tô aqui só pra te ver Vamos ver Jader Acha justo Música A Pecado de Amor De Fátima Leão Puxa, Fátima é uma grande cantora Eu vou até deixar a compositora um pouquinho de lado Vou falar da cantora Ela é uma cantora extremamente emocional Emocionada, emocional Enfim, ela arranca do peito O que ela canta Porque tem cantores que só cantam E tem cantores que arrancam do peito Do coração as músicas A Fátima é bem isso Ela vive cada verso Cada nota E ela é interpretativa demais Ela é muito Sincera e sensível no que ela faz cantando Aí como compositora Caramba Ela foi parceira do Zezé de Camargo Um bom tempo Não lembro Não sei se ainda é Se ainda trabalha com ele muito Mas já fez parcerias com o Zezé Em grande sucesso E outros tantos cantores Enfim É uma história longa O tempo O tempo Ele 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 consagra Os grandes artistas As grandes personalidades em si O tempo Os números Vão dando os números E a Fátima tem números Maravilhosos Maravilhosos Então Obviamente É maravilhosa Como artista Completa Que é Eu estou aqui Só para te ver Vamos ver o que diz Michel Abreu Fátima Leão No estou aqui Só para te ver Acha justo? Justíssimo É a prova Fátima Leão É uma das provas Da cultura brasileira Em relação a músicas De qualidade Músicas que Marcam épocas Marcaram e marcam épocas Igual o Jader falou Realmente Além de ser uma grande cantora E compositora Nem se fala Dona aí de muitos sucessos De muitas duplas Às vezes é de Camargo Leandro Leonardo Enfim Outros cantores também Outros segmentos também Da MPB Realmente Fátima Leão É É indiscutível Legal Com certeza Agora vamos ver O que diz Chico Santos Fátima Leão No estou aqui Só para te ver O Carlos É como eu sempre Diz Você fala que eu sou Exigente Você vê A identidade De uma cantora Ela por muito tempo Ela foi dona De milhões de sucessos De duplas aí Mas fez muito sucesso Parcerias Com grandes Como o Jader falou Com o Zezé Com outros aí Agora Você vê Quando a artista Ela Quando ela compõe O artista Quando canta Sua música A interpretação É outra coisa A música cantada Pelo autor Correto Tem outra interpretação Entendeu? Então realmente Ela é maravilhosa Uma tremenda cantora Uma tremenda compositora E eu também Estou aqui Só para te ver Legal Legal Chico Santos Também gostando De Fátima Leão No estou aqui Só para te ver Eu quero mandar um abraço Agora para a Mais TV Da cidade de Paraíba do Sul Paraíba do Sul Também recebe o show Que o Brasil quer assistir Pela sua Mais TV Mais TV Um abraço para toda a equipe Da Mais TV De Paraíba do Sul Mas agora Vem aí um quadro Que faz muito sucesso Um quadro novo No show que o Brasil Quer assistir Vem aí Caldeirão da Sam Olá gente bonita do planeta Eu sou a Sandra Sam E estou aqui hoje Para convidar você Para assistir o quadro Caldeirão da Sam Todos os sábados No programa Show do Carlos Magalhães TV Cidade Canal 9 Teresópolis Rio de Janeiro O programa É uma grande mistura É o caldeirão Um caldeirão Com truques de culinária Poemas Poesias De reflexão A Cruella Fazendo um monte de bobagem Mas é engraçado É interessante Gente E é um patrocínio Da GMF Medição e faturamento Limitada Do nosso querido amigo O amigo da arte Ângelo Pereira Então Bora lá Assistir o caldeirão Olá gente bonita do planeta Hoje nós vamos fazer um porquinho tonto Ah que delícia Esse porquinho é feito com caquete Na panela de pressão Vocês vão ver que coisa gostosa É isso mesmo Um porco falando Que folga E assim É uma comida mais saudável Porque não leva fritura Você sabe que eu Né Primo por não fazer fritura Vamos lá aprender Entendeu Então temos aqui O nosso porquinho tonto Por que que é tonto Porque vai um álcool Neste cozimento Olha só Isto é carré Minha gente Eu já tirei aquela parte da gordura Porque vocês já sabem Que eu não gosto de gordura Ele vai ser feito Na panela de pressão Ai que beleza Agora eu vou temperar Sabe com o que Sal Pimenta E alecrim Eis o tempero Do nosso porquinho tonto Como eu falei Vai sal grosso Pimenta do reino Alecrim Rega com azeite E só na hora Que ele for Para a panela de pressão É que nós vamos colocar Duas colheres de sopa De cachaça Porquinho tonto Sem gordura Um espetáculo Volto já O que acontece agora Nós vamos selar O porquinho Tá É só selar Ó Pra ele não ficar assim Todo branquinho A gente vai selar Antes de colocar Ele aqui Na panela de pressão Que vai levar Outros temperos Tá Então com paciência Sela o seu porquinho Do lado do outro E vai separando Um recipiente A medida que você vai selando Essa palavra é bonita Não é? Mas é na verdade Dourado Do lado do outro Não precisa demorar muito Você vai arrumando Naquela caminha De cebola Que você vai colocar No fundo Da sua panela Cebola branca E cebola roxa Com azeite Vamos dourando E colocando aqui Eu não sou um fantasma Tá gente? Eu existo Mas eu não posso Mostrar a vocês Aparecer ao mesmo tempo Olha só Então fizemos uma camada De cebola Colocamos no fundo Da nossa panela De pressão poderosa Selamos o porquinho Que é o nosso carré E olha Adicionei tempero Botei mais cebola Tomate Cheiro Salsa Coloquei azeitona Picadinha E agora Vem o pulo do gato Beleza Então já coloquei Os pedaços Grandões De cenoura Molho de tomate E ela A nossa Cachaça Estão dando cachaça Pro porquinho Ele vai dar trabalho Miau E vai nos ajudar A reduzir O teor de gordura Agora eu vou Cobrir com água Botar um pouquinho Mais de sal Que eu já temperei O porquinho Vou botar um pouquinho Mais de sal E vou tampar Esta panela Depois que ela Começar a chiar Nós vamos aguardar Quinze minutinhos Beleza Ai que beleza Volto já Depois que a gente Colocar tudo Dentro da panela De pressão Tempero O molho de tomate As cenouras Grandonas Enfim A cachaça Nós vamos tampar Esta panela Cobrir com água Bastante água Botar Assim Os dois dedinhos Acima Do que a gente Já tem Dentro da panela E vamos esperar A chiadeira Depois que chiar Quinze minutos Depois você desliga O fogo E deixa sair O vapor Para ver Seu porquinho Já está lá Ó Gostoso Aí abriu a panela Que vemos Vemos já O carrefe Todo cozido Já com aquele Molho Com aquele aroma Gostosinho Todo de tempero Que você colocou Lá dentro Uma dica Que eu dou Que eu acho Que fica Bem gostosão Você retira Com uma escumadeira O carré Arruma já Numa travessa E deixa Esse molho Reduzir É chique isso Né Todo chefe Grunch Fala isso Ó Vamos reduzir Gente É engrossar o molho Falou? Deixa eu engrossar Um pouquinho Porque você pode Tanto servir Esse molho A parte Junto com a sua Travessa Lá Com o seu porquinho Ou se você quiser Adicionar Na travessa Esse molho Que ele fica Quase como Molho madeira É delicioso E aí E aí E aí Querido Papai Noel, segue aqui as minhas listinhas para Natal. Pixi de 50 mil todo dia, toda hora, comei igual um boi e não engordar, todos os meus boletos pagos, pixi, pixi, pixi e paciência. Cedo ou tarde, a vida te dá uma sacudida e te convida a recomeçar. Seja mudando de hábitos, mudando de ideias ou mudando de endereço. Recomeçar é para quem tem coragem e também para quem não tem mais nada. Eu acho que todo mundo devia ter esse direito. Todo mundo. Recomeçar. Eu continuo achando que esse moço precisa de um psiquiatra. Ele quer recomeçar, mas ele diz que recomeçar é para quem não tem nada. Se você não tem nada, você quer recomeçar do que? Fazer o que? E para onde? Esse moço é confuso. Hoje tudo isso, quero relaxar. E aí